Indo lá pra Maratona da Alegria Vai ter Ludmilla, Dilcinho, Agile Safadão e um monte de gente do Pagode E eu não sei me arrumar pra Pagode Aí eu coloquei o que? Blusa preta? Calça moletom? Será que tá bom? Não sei se isso aqui tá fazendo calor Tá difícil, hein? Os stories vão aparecer atrasados aí por conta do... Vou ligar a internet agora não, o celular tá descarregando muito rápido É muita banda, acho que são oito ou nove bandas Até aquele pessoal cantar tudo Já acabou a bateria do celular Não pode ver Nem pensar nisso É fácil dizer não te amo Mas eu nunca me separo Não falta não Eu falo e não pude esquecer Jogando como pela madrugada Jogando como o povo é safiada Eu nunca vi na apoteose Quer dizer, já vi na apoteose Só que eu nunca fiquei na arquibancada A arquibancada é muito alta Olha isso É muito alta Mas aqui a visão é muito boa Olha a visão daqui Sim Deixa eu terminar Quando acaba O amor A intimidade Alimentar A cabra Alimentar 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 A cabra O amor A cabra O amor A verdade que nunca soube em ti Agora eu tô com medo Quando eu quero mais pra você Se derrubando na China Pessoal Com a única vez que corte mais, não Oh, 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 oh Eu sou o perigo que é o meu O que você quer mais, não Oh, 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 oh Cheguei, cheguei Chegando, bagunçando a soa toda Vem que se dane, eu quero mais, é que se esconda Com que nem quem vai estagar meu dia Cheguei, cheguei Chegando os barcos, manda a zorra toda Que me se dane, eu quero mais, é que se esconda Mulher em quem vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei com tudo, cheguei gritando tudo Pode vir seu coração, desculpa meu amor Não tive a intenção, por favor Desgoste de mim, pois eu não mereço ser assim Não sou de uma pessoa só Não mudo a corrente, eu mudo os sabores Da vida, sem rumo, você se uniu Carinhadas, noitadas, cantoras, anotadas Bebendo uma gelada Não posso liberar a marcada Pra voltar pra casa, eu posso liberar as coisas Eu sou a carinhada Ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem, eu, 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 eu Favela chegou, Rio de Janeiro Quando for mesada aqui ninguém fica parado Deseu da Guerra Próximada O que é isso? O meu pai já perdoou Mente e dança Pra direita, boca vazia Desce, empina Pra surda, boca Pra surda, boca Desce, empina Pra surda, boca Desce, empina Pra surda, boca Se eu me invocar Eu fiz a música, a coreografia Parou, né? Parou aqui, né? Pedi pra parar Palma da mão Olha só que chega ao bebê A compra da luta de rima Hoje eu vou voltar pra beber Joga todo o desejo Toma, toma Toma, toma, toma Senta pra mim Toma, toma, soca Toma, toma, soca Toma, toma, soca Amar na porra, nenhuma Também não me engana Bora com isso Não vai me enganar Amar na porra, nenhuma Pode falar Tu só lembra de Tu bai para com isso Não vai me enganar Amar na porra, nenhuma Pode falar Tu só lembra de Nimlo, do que apresenta Palma! Vem a deixar Ó, vem, mano Dá pra perceber Que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar De sonhar Meu destino independente Me mudei de indireto Com a corada sua vez Vestido em bagude Só pra ficar em desenho Com o meu Rolex no curso Só no fim no marcar kit Não deixe me rastear Sou bicho solto Sou frito, eu não sou uma vez Me brindei pra encarar esse mundo Viva a vida avançada Porque a vida é minha Última manhã que eu vou daria Eu gosto de jogar pro alto Me bota de quadro Puxa o meu cabelo A gente sempre escura no meu A glória do meu cabeceiro Eu gosto de jogar pro alto Me bota de quadro Puxa o meu cabelo Sete e centenas por hora Moderna Pro alto Puxa o meu cabeceiro Vai, vai, vai Aqui Sem saber O que falar A minha vida não se deixava Fora do raral Bom de mim Que eu sou Eu sou Eu sou Que eu sou Que eu sou Você passou, ficou para trás Eu pensei Que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você? Que eu sou 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 Eu tô aqui Sou a dois Passos de você Você tá aí Até de um milho Estragui Pra decidir Se vai fugir Se vai fugir Se vai fugir Se vai fugir Só você sabe o que é bom Quando conhece o rubi Casas além Faça o favor pra mim Vem, 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 vem Procurar Não perco mais um dia de som Nem vejo que a tua conta me assuste Nem pensei que eu fiquei na pior Eu vim pro Brasil Você tem que desistir eu sem saber Eu tive que mudar foi preciso Pro lado que tá novas do teu Pode ficar, fica rosada A porra da pôr Tu não tem nada pra fazer E fica nessa putaria Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Assim Já vou logo avisando Que eu não tenho namorado Tim, tim, tim Pode estar em cima de mim Tim, tim, tim Pode estar em cima de mim Taxi Umi, taxi Umi Pega na mão e assume Taxi Umi, taxi Umi Pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão Pega na mão e assume A gente tá cada vez melhor As minhas pernas já já vão O meu sangue Já me vê na frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente E aí Mate comu Recomeça Sem esconder, aprende de novo E se gira com o seu amor Eu sei, eu vou me falar Teus olhos podem ter O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vou te achar Pra ter um som final E não é ilusão E não é ilusão E não é ilusão O amor acontecer Vamos aqui, vamos aqui O amor acontecer O amor acontecer É a plena de vida É a plena de vida É o momento real É o momento real É o momento de um longo O momento de um dia Para a plena de vida E sem enviamos a bonita É a eu-acordação E se oferece É a tua-pris Nossa história Eu era meu filho, meu irmão é o meu peito Porque o que você quer entender Nossa busca sempre, mas se cadê Eu te sou um e eu te quero Eu te quero O que eu estou aqui, o que eu estou aqui Eu te quero Eu te quero Eu te quero A CIDADE NO BRASIL 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 Até porque ela foi feliz demais aqui conosco. Lá em cima, aqui nessa imagem agora, ela tá com sorriso de orelha a orelha. Lembra dela com sorriso no rosto sempre, ok? E tem uma coisa que ela se amarra, mas essa não, vocês vão dançar. Eu apresentei ela aqui todas as vezes que você for cantar essa música, Gigi. Lembra da Marina. Eu digo a criança que fica uma hora. Mais uma, gente! Não, o que é? O que é você, Luiz? Ah, quem sabe? Quem é você? Bora, bora! Como você está? Eu estou com a gente, tira o pedaço. Eu gosto da terra, essa porta, mas não tem problema, não tem problema. Joga as outras, sim, beleza, quer? Eita! 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 A dança de 25, ok? No 3, ai, ai, amor 1, 2, 1, 2, 3, Gis Ai, ai, amor Não vai comigo Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto Eu canto, eu canto A sua voz Vou botar aí o teu cheiro lindo do que eu faço contigo Um mês eu aprendi Não, eu sou difícil, não, a gente quer dormir A gente já sabe isso lá Tive que eu acatou um pouco ruim Mas se insistir eu aprendo Com o que eu vou aprender rapidinho Nunca vai ir, nunca vai ir Eu vou levar lá duas vezes pra aprender comigo Que luz é essa onde só eu te lutar Eu fago a mão sem quebrou Que seja assunto pra buscar Tive um aí E o chameu, canto Cadê? Eu vou te olhar pra aprender com a voz com a voz Quem é a tua vez que isso vai? Quem é a tua vez? Quem é a minha mulher? Bora beber Eu vou me pegar a boca Vem, vem É uma vez Uma sem vestígio no novo infante Duas aulas danças E aí, e aí, e aí Ensina que essa história Mas quando você não bateu Sou o cara pra você Quem quer que me maio e me acho É, 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 é Sou você que não quer ver É, 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 é Eu sou o cara pra você É, 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 é Onde da música É, 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 é Onde da música Aqui vem o amor Não dá fora nem morar É, 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 é Onde da música Os meus olhos É a minha mente Vai querer De repente Te dá Deixa eu te ver É, 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 é Onde da música É, 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 é Que você se encontra atrás Diz e canta Facilita Deixa eu viver em paz Deixa eu ver A vida, a vida É, 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 é Yu-Ohua Toda música Vai querer E o que você se encontra vern conclusão É o daí Diz e canta Baby Fui SER Joga Joga O que eu posso fazer O que você não czar Eu posso ter Aquilo meu closely É Hoje eu vou viver Nós cantamos essas coisas, quantas? E aí? Toma um beijo se não queira se romper Pode vir? Se me dá uma chance, não Aponta e canta, aponta e canta Acorreu, Narcim! A garganta é a mão, a garganta é a mão Bebeza, cuida a mão Sem nem um brilho dela, nem se comparação Deixa eu te dar uma chance, vou mostrar o que ele vive Vamos a voltar, eu já sabia Uma vez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou na voz, eu pensou na maturada E agora a gente não consegue dizer nada Bebeza, bebeza, bebeza Uma vez a gente se perdendo pra mim Mesmo se eu não me sinto com o sol Vamos acertar A gente não vai errar Se a gente errar Vamos acertar É isso aqui, é isso aqui A gente não vai errar Vamos acertar Vamos acertar Muito obrigado Rio de Janeiro Muito obrigado pela alegria E eu ganho uma cor corposa, ouvindo meu coração canso Sou um músico que se enlouça a gente Eu sou um músico que se enlouça a gente Eu sou um músico que se enlouça a gente Para a galera que dá frito Aí, vamos pra você falar Uma obrigada, vamos ver Vamos ver, vamos ver 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 pra sempre, não pelo amor de Deus